Eu resolvi vir aqui e gravar um vídeo para comentar sobre a notícia que saiu essa semana a respeito do Filipe, uma criança de apenas 5 anos de idade, que foi diagnosticado com superdotação e já foi admitido pelo Mensa. E a psicóloga que o atendeu, atendeu a família e fez esse diagnóstico da superdotação, usou a bateria de avaliação neuropsicológica VISC-4, que é a bateria Weschler de inteligência, é uma das baterias de referência padrão ouro que a gente tem para avaliação da inteligência cognitiva, do funcionamento cognitivo geral. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui hoje para fazer algumas considerações sobre isso, porque a psicóloga que o atendeu, eu não tive contato diretamente com a profissional, mas eu gostaria de trazer um raciocínio clínico aqui que talvez as pessoas que não são da área da neuropsicologia não tenham considerado quando essa profissional decidiu aplicar o VISC-4 em uma criança de apenas 5 anos de idade. Via de regra, o VISC-4 é validado cientificamente para aplicação em crianças de 6 anos de idade completas, 6 anos até 16 anos, então é de crianças até adolescentes. Teoricamente e via de regra, a psicóloga não poderia utilizar essa bateria para uma criança de 6 anos. Mas eu queria chamar a atenção que o caso do Filipe não é uma situação via de regra, é uma situação de exceção. É uma situação que na hora que a gente vai lá avaliar na curva normal de distribuição de desempenho cognitivo, ele está lá na pontinha da curva, lá em cima, no desvio padrão acima. E uma situação de exceção, ela traz alguns raciocínios também que vão de acordo com o caso, né? E provavelmente, o que eu imagino que deve ter acontecido? Nas baterias de avaliação, por exemplo, o som R, que é a bateria padrão de avaliação de quociente intelectual em crianças aí na idade pré-escolar, que é a idade do Filipe, o som R, ele tem uma sensibilidade de 80%, ou seja, um intervalo de confiança de 80% de afirmação. Ou seja, uma criança que tem um quociente intelectual de 130 para cima, por exemplo, no som R, é uma criança que tem 80% de chance desse resultado e ser verdadeiro, né? Ser fidedigno, ou seja, preciso. Tem 20% de chance de erro. A bateria VISC-4, ela tem um intervalo de confiança de 95% de afirmação, com 5% de chance de erro, ou seja, a margem de erro diminui muito e tem uma maior variedade de subtestes para a gente avaliar nas crianças acima de 6 anos de idade. Além desse poder de afirmação, né? Do intervalo de confiança de cada uma dessas baterias, talvez possa ter acontecido o que acontece com muitas crianças, como o som R, ele é feito de 4 subtestes, pode acontecer do som R ter o efeito teto. O que é esse efeito teto? É um efeito que acontece quando a criança acerta tudo, dá a impressão de que aquele teste não é suficiente para medir a capacidade daquela criança que a gente está avaliando. E aí, se isso aconteceu, que é muito provável, né? Mas eu não sei, eu repito, não tive contato nem com a profissional, nem com a família, eu só acompanhei nos noticiários a notícia do Filipe, mas deduzi que pode ser que tenha acontecido isso. Então, a psicóloga teve um raciocínio clínico e uma decisão profissional de aplicar a bateria seguinte, que seria para idades superiores à do Filipe, mas para avaliar até onde ia a capacidade cognitiva dele. Então, recebi uma pergunta muito interessante que eu queria compartilhar aqui com vocês de uma mãe, de uma criança superdotada, de outra criança que não é o Filipe. A mãe me perguntou, Paula, mas não é errado essa psicóloga ter aplicado o VISC-4 para uma criança de apenas 5 anos de idade? E a minha resposta para ela foi, depende. Esse é exatamente o que eu estou explicando aqui para vocês nesse vídeo. Depende e via de regra não pode, mas no caso do Filipe, provavelmente ela queria mensurar até onde ele ia na capacidade intelectual e cognitiva. E para isso ela precisava de medidas padronizadas, validadas, em que ela medisse além do que o som R nos oferece, que é uma bateria também de avaliação da inteligência, como eu já falei. Está errada a conduta da psicóloga? Não está errada para o caso do Filipe. Mas se a gente pegar o VISC-4 e sair aplicando aí aleatoriamente em qualquer criança de 4, 5 anos, está errado. Não está errado, desculpem, para esse caso em específico. Mas para o caso do Filipe, tem um raciocínio clínico por trás, tem um embasamento científico que é possível fazer com o raciocínio da conduta que a psicóloga tomou. Então não está errada a conduta dela. Inclusive, essa conduta o levou a entrar no Mensa mais cedo do que geralmente o Mensa admite, aí as crianças acima de 6 anos. Então é uma notícia polêmica, interessante, que suscita muitas dúvidas em todas as pessoas. Interessante, não é mesmo? Então vamos compartilhar esse vídeo? Afinal, o conhecimento muda o mundo.